Mas, Saulo, você estava falando, eu falo muito, aliás, eu estava lá no Monarch Talks, que é o podcast do Monarch, e eu falei que eu fiquei muito feliz quando levaram o Sérgio Sacani no Podipá, que é o cara que fala de ciência. E foi um corte que saiu no YouTube com muitas views e me destruíram lá nos comentários, todo mundo me destruindo. Se eu caga regra, se eu não sei o quê, porque eu falei que o Podipá era um podcast que leva a cultura de periferia. Até aí, sem novidades, todo mundo sabe. O que eu falei, normal seria levar o Mano Brown. Levou o Mano Brown, que é um cara que é um ícone da periferia, mas diferente é você levar o Sérgio Sacani, que fala de astronomia para a periferia. Então, eu falei que foi uma atitude bonita do Podipá, enxovalharam a minha cabeça com isso. E vem de encontro o que o Saulo está falando, que a galera espiritual quer manobrar você para virar um bocó, menos você que está assistindo o Paranormal Experience, que você já está vendo uma coisa completamente diferente do que se trata na mídia de massa. Porque a manipulação, o Saulo vai explicar melhor, ela vem de cima para baixo, do astral para a terra. As pessoas que escutam as músicas mais tocadas, nada contra, pode escutar. Eu mesmo vim aqui para o estúdio escutando a Alfa FM, que é uma rádio de tiozaço, que só toca músicas desde os anos 60 até aqui as mesmas. Isso aí é um problema. Só que você não pode ser manipulado por isso. Então, temos pactos diabólicos na música. Eu queria que você falasse sobre isso, que é um assunto que você domina bem, porque além do que, você é músico também. É verdade, é super forte isso que você falou, e é super verdade, o Guru, essa questão da manipulação. Eu, para você ter ideia, na parte da música, depois eu vou, se puder, vou falar uma parte que eu vi também, que não tem a ver especificamente com a religião, mas acontece em todos os lugares. Eu me lembro que certa vez, eu tenho um relato no meu site, viagastral.com, chamado Relato Musical Muito Estranho. Por que eu tinha esses relatos? Porque eu estava na música e estava compondo o tanto que eu consegui chegar a uma composição, que foi música do Carnaval de 1999. A gente conseguiu chegar a alguns sucessos. Mas eu estava vivendo esse mundo e a gente estava tentando isso. Então, como eu era projetor astral, me foi mostrado várias situações de riscos do ambiente que eu estava entrando. Aí eu fui fora do corpo, certa vez, num condomínio de luxo, num astral, com um espírito mentor disfarçado de um morador do umbral. Nós entramos nesse lugar em meio a uma região absolutamente suja, de casas quebradas e tal, e entramos num ambiente de luxo com pessoas fechando ele, como se estivessem armadas. Entrei nesse ambiente e o rapaz falando para mim, nesse ambiente aqui, são trazidos para cá as pessoas famosas na área da música, onde elas só são induzidas àquilo que esses espíritos querem que elas sejam induzidas. Elas aceitaram, entre aspas, os verdadeiros pactos para ficarem famosas e, com isso, assumiram consequências como essas que você está vendo aqui. Eles, aparentemente, estão em luxo, mas estão travados com pouca inspiração. Aí ele falava um monte de coisa para mim. Você pode me perguntar até onde Deus permite essas coisas. Tudo vai ser respeitado de acordo com aquilo que as pessoas buscam nos seus corações. As ambições, as vontades de enriquecer. Isso vai existir um sistema de respeito sobre o sentido da espiritualidade superior. Então, ali mostravam pessoas... Isso tudo me foi mostrado de forma muito clara o tamanho da máfia. Até as músicas que eles queriam que faziam sucesso começavam lá em cima e voltavam para os espíritos, que há uma certa hierarquia e um começa a obrigar o outro a induzir aquilo que eles querem. Você para para pensar, poxa, Saulo, isso não é mania de perseguição? Eu pergunto a você. Neste mundo aqui existe máfia, existem pessoas controlando a nossa vontade, existem pessoas induzindo você àquilo. Se existe aqui e nós vivemos pouco e não somos nem tão inteligentes quanto os espíritos que moram do lado de lá, imagine para os espíritos que não morrem e são muito mais inteligentes que a gente e estão no estado de manipulação. Quantas ligações a gente não recebe de cadeia, a gente tentando induzir a gente? Quantos vírus a gente tem que tomar cuidado para não ser roubado? Então, essa coisa do que você falou é muito verdade. O tempo inteiro existe processo que a gente tem que estar sempre ligado naquilo que está sendo colocado e não ir muito com a boiada, assim, no geral. Você costumar pensar um pouco o que as coisas estão acontecendo, como é que está. Isso está tudo dentro da questão da lucidez aqui no corpo, né? E ainda mais que você até falou, acho que o carnaval é uma fábrica exatamente disso, né? De hits que dominam a mente e às vezes acontece o seguinte, a música que você menos gosta é a que mais entra na tua cabeça, porque deve ser manipulada por esses espíritos inferiores e satânicos, porque eu falo, eu não quero essa música na minha cabeça. E ela fica, e ela fica, porque ela toca de algum lugar mal dito. É uma história de hits, cara. É porque a música, ela tem matemática. Pois não, Alexandre, fala. Não é que o Eli ia falar de música que a gente não gosta. É que tem uma música que a gente não gosta, que às vezes eu coloco aqui nos bastidores. Uma desgraça. Só para impregnar a mente aqui das pessoas. E a gente passa semanas com essa música na cabeça. Eu não vou nem cantar aqui. Eu vou cantar só o refrão. Não, não vou. Não, não canta, não. O Alê, estão me mandando aqui incessantemente que a Fabi que mandou é tua companheira no banco. É isso que estão falando aqui. Sim, sim, lógico que é. Você tinha reconhecido. Claro. Então mande lá um abraço fraternal. Ela sabe disso, mas eu queria que ela enviasse também uma pergunta. Ixi, Maria, pulou outra aqui agora. Maravilha. Mas eu queria que a Fabi mandasse alguma pergunta para a gente. Era só isso. Mas eu sim, eu sei. Lógico que eu sei. É queridíssima Fabi. O Alê era um boss malvado e agora ele ficou querido após o programa. Nunca fui um boss malvado. Nunca fui, nunca fui. Nunca fui. Caiu uma bomba. Calma aí, a gente não pode perder o fio da meada aqui. Então a gente está falando das músicas satânicas que não saem do meu cérebro. Porque, ó, é verdade. Não, são músicas... Eu estou com ela já na cabeça. Eu nem sei se ela é satânea. Não, não, essa não. Não, não, não. Não comece com essa merda, não. É uma música muito chata. E essas músicas, Chibom, Bombom. Mas que desgraça aquilo num carnaval X lá que não passava. Cara, velho, eu uma vez fiquei com uma... Eu fiquei com um tal de... Eu vou nem falar, mas eu fiquei com um tal de lepo-lepo na cabeça. Eu não conseguia dormir. Sim, lepo-lepo. Lepo-lepo. Cara, eu... Sabe que uma coisa que me salva, eu vou ensinar pra vocês. Ela salva e deixa você com ela na cabeça, tá? É. Que não sai mais. Ouça a fazendinha. A fazendinha. Bom dia, o sol já nasceu lá na faz... Ouça três vezes fazendinha. Essa música fazendinha, cara. Você vai passar 20 dias com a fazendinha na cabeça. Mas eu prefiro a fazendinha do que o lepo-lepo, cara. Não, eu prefiro qualquer música do que o lepo-lepo. Nada contra o lepo-lepo. Nem sei se você bota o lepo-lepo. Que música é uma música. Eu não tô fazendo propaganda, não. Eu não conheço esse pessoal do mundo-bita, não sei. Mas a música fazendinha do mundo-bita, ela cola. Mas só que pelo menos é o portinho, a galinha, tá tudo bem. É do Jairzinho, do cara do Trem da Alegria. É bom demais. Tudo do Trem da Alegria, no Balão Mágico, confundi. O Balão Mágico é muito bem feito. Mas calma aí. Vocês querem chegar aonde? Vocês querem falar que a música é influenciada por seres... Pelo satanás. Pelo satanás. Músicas satânicas. Vamos ser bem claro aqui. Porque o que acontece? Você desliga a rádio, ela toca no teu cérebro. Eu falo, eu não quero ouvir isso. Eu desligo. Sim. Aí começa... Lepo-lepo-lepo em algum lugar. Aí você fala, eu não quero ouvir isso. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. E ela toca. Toca no astral. Toca no... É uma coisa horrorosa que acontece. E isso é verdade. E me persegue há muitos anos isso. Por isso que eu não ouço hits. Por isso que você era o melhor amigo do Lorde. É. É verdade. Mas agora eu escuto músicas indianas. Mantras. Mantras calmantes. Não, mas tá. Mas, Saulo, então, discorra, porque parece que a gente tá fazendo uma bagunça aqui, mas discorra sobre esse tema da música satanista. Então, vamos lá. Explica. Não, não. Vamos lá. Não é que você é satanista. Vamos fazer... Eu sou músico também. Então, eu sei que, por exemplo, existem algumas coisas que são repetitivas e melodias e ritmos que são mais facilmente acessíveis. A música, ela passou a ser, hoje em dia, uma música pela fuga. Dificilmente uma pessoa ouve a música hoje intelectualmente. A gente ouve a música passar com o dia o fiofoco, com todo o respeito, às pessoas que dançam. Mas a música, ela é muito mais voltada... Então, isso é a música popular, tá? Do mundial. Ela é muito mais voltada à dança do que ao pensamento. Então, ficou mais fácil dominar assim, inclusive. Onde você pega um ritmo que... As músicas lá da Bahia, eu sou lá, né? Você pega quatro notas, que normalmente são sambinhos, lepo-lepo, tinglinga-tinga-tinga-tinga. Quatro notinhas. É um cavaquinho. O cara pega um pandeiro. Não adianta... Não precisa estudar música há 20 anos. Um pandeiro e quatro notas, o cara já sai dançando, fazendo uma música como lepo-lepo, sucesso. Isso, o que acontece? Fica fácil de desenvolver, fica fácil de grudar, porque são músicas que grudam. Com o nível de intelectualidade ou a busca pela intelectualidade de forma mais baixa, o controle fica mais fácil, porque faz com que as pessoas entrem em situações até de sexualidade, que também é fácil de ter esse processo de controle através daí. A música, ela tem a questão visual. A pergunta é, por que se envolve a música com a sexualidade? Porque junta a fome com a vontade de comer, velho. O sentido da inconsciência. É mais fácil. Pode ver as grandes cantores internacionais e cantoras, elas estão super sexualizadas. Com isso eu não estou julgando, isso faz parte do mundo. Mas isso também tem um sentido muito forte de controle e dominação sobre o processo musical. É muito difícil uma pessoa chegar longe nessas coisas sem ter algum processo espiritual forte andando pelos bastidores. É muito difícil. É verdade. As pessoas, Saulo, elas ouvem o que elas veem. Isso foi o maior produtor de música dos Estados Unidos que falou num documentário. Elas ouvem o que elas veem. Então por isso que a Lady Gaga tem um visual assim, assado, porque ela, você, as cantoras aí que eu não preciso nem citar, que é tudo ultra sexualizado. E é mais fácil desses espíritos manipuladores colar junto nessa energia. Porque a energia é mais densa. Quanto mais denso, maior o controle. Porque dá uma colada no processo, entre o processo que está acontecendo e a dominação. Então quanto mais denso o processo, maior o controle. Quanto menor a gente tem a electoralidade, mais fácil o controle. Porque não tem muito o que fazer, é só se aproximar. Então isso está claro. É importante falar. Eles conseguem esse processo porque a gente também gosta da coisa. Acaba ficando mais fácil de dominar. Os anos 90 foram bem trash nisso, né? Boquinha da garrafa nas escolinhas com criança e tal. Nos anos 80, sempre a gente fala que foi o auge da música, né? Assim, entre letras e bandas de rock. Até bandas brasileiras. A própria música baiana nos anos 80, se você pegar as letras, como samba reggae, como faraó, como banda reflexo cantando tantas músicas lindas. As letras existentes em Senegal, são aulas de história que você aprendia na Bahia. Aí você vê a mudança que teve no sentido musical, onde até as harmonias. Era muito mais difícil tocar música antigamente do que hoje em dia também. Tocar como músico, né? Então, em alguns aspectos, nós tivemos uma descida na área musical. Eu acho que tem muito a ver com o momento mundial, onde as pessoas entraram na questão de estresse e perdendo a espiritualidade nisso, e usando a musicalidade para fugir da realidade, não para entrar. Mas aí, eu tenho uma questão, não é? A prática sexual, ela... Não pode falar. Eu achei bom essa intervenção. Não, porque olha só. A prática sexual, ela é uma das práticas mais benéficas para o ser humano como um todo. Tanto para a mente, para a alma, para o espírito, para o corpo. Então, assim, a prática sexual, feita com o verdadeiro amor, essa coisa toda... Exato. Agora você colocou um ponto legal. Ela é o melhor remédio do corpo e da alma, né? Verdade. Então, libera as melhores endorfinas, os hormônios no corpo e tal. A música, estando atrelada ao prazer sensorial também, cerebral, mudando as frequências da mente... Inclusive, a gente vai trazer um especialista em sound healing. Sound healing. Que é cura pela... Pela healing. Então, a gente tendo aí a música, que tem um papel terapêutico na mente humana, desde os primórdios do ser humano, lá com os tambores, com as cantorias e tal. E a gente tendo também o sexo, que é algo extremamente benéfico para a humanidade como um todo e para o corpo humano em si. Não faz sentido, então, você aliar música e sexo e sexo e música, sendo que ambas juntas potencializam a cura e a experimentação sensorial do ser humano? Então, vamos para o Saulo responder essa. Boa questão, Saulo. Essa aí nunca... É, você botou profundo aí. Hein? Foi filosófico, hein? Foi. Mas se você parar para pensar, as medicações também, por exemplo, quando são bem utilizadas, podem fazer bem ou podem fazer mal, como drogas ultrapassando o limite, né? Daquilo que a gente usa. Você tem um limite de dosagem, como é usado e para quê? Porque o sexo, bem como a música, ele, principalmente você estando com a pessoa que você gosta ou não sente... Porque é o seguinte, estar com quem você não gosta, sexualmente falando, além de você estar mexendo com uma pessoa que você não tem sentimento, você também não sabe quem é aquele ser que está trocando, quem são as energias que estão ali, quais são os processos que estão ali. E a gente não está falando só de um. A gente está falando de uma liberdade no sentido geral, que eu não sou nenhum tipuritano, né? Nada disso, mas onde você se movimenta de forma a não entender em que lugar você está fazendo e como você está buscando. O sexo, ele é divino, ele, inclusive, leva a vida. É dele que vem a encarnação, tá? Mas qual é o princípio da utilização dele? É com quem você gosta, ouvir uma musiquinha com quem você ama? Tem coisa mais gostosa que você ouvir uma música e se brincar, se sexualizar e sentir com quem você ama? Não tem... Aquilo mexe, faz você chorar, faz você entrar no envolvimento legal. Este é o tipo de envolvimento musical e sexual que a gente tem falado. Ao mesmo tempo, também se banaliza a questão das duas coisas. Onde você pega e faz o... Você brincar com o seu amor, como as roupas sexys que tem por aí, é uma coisa que você faz no quartinho. Você está com uma pessoa que você gosta, vocês se vestem, vocês brincam, você coloca a musiquinha, mexe no clima, muda e fica a profissão consciencial. Vocês fazem... Aquilo gera uma energia incrível e uma vontade de viver soltando endorfina e todos os hormônios de amor. Diferentemente de você fazer a questão sexual, como está em lugares abertos, se demonstrando somente por uma questão sem sentido. Ou não saber com quem você está fazendo isso, quais são as energias que estão envolvidas ali. Então, está muito conectado a essa situação, é desse exemplo que está sendo dado. É colocar a grande, legal, é muito bom o sexo. Principalmente com quem você já gosta, com quem você sente o amor. É incrível. Você leva as mágoas, as tristezas da pessoa que você está se relacionando com você. Leva os encostos também. Quando você se namora, tem que ver que é um grupal, cara. As músicas ruins, do capeta aí, saindo. Não, não, mas, ô Guru, a gente tem espírito do lado da gente. Você, por exemplo, eu não sei se a Leia não tem aquele espírito do lado dele. Quando você se relaciona com alguém, é ele a esposa dele, com o encosto dela, e o encosto dele são quatro, pelo menos, namorando ali, velho. Então, quando você se envolve com uma pessoa, um exemplo, estou falando um exemplo, você está levando as suas energias e outras coisas. Imagine com quem você não conhece, velho. Por exemplo, a quantidade de energia que está circulando, a mente da outra pessoa, a gente sabe muito bem a dificuldade, a complexidade que tem uma pessoa. Então, eu acho que é desse lado que se leva a busca pelo sexo legal, pela energia legal. É isso. Inclusive, nós, aqui, antes de começar o programa, a gente tinha pensado na pauta de trazer uma garota de programa aqui, já aposentada ou ativa, e tentar explicar o que significa na questão energética isso, não é? E você falou que muitas que você já tinha conhecimento, acabaram ficando um tanto quanto com a cabeça enfadonha, diríamos assim, não foi? É, porque, se parar para pensar, né? Quantos encostos ela não levou? Mais de mil? O Saulo comentou que são pelo menos dois encostos por pessoa, quer dizer, um encosto por pessoa. Então, um ato sexual está envolvido lá, dois seres físicos, mais uns dois seres no astral e tal. Não, não quer dizer que seja assim, porque às vezes... Às vezes é mais, né? Não, porque pensa, não quer dizer que na hora que você está com a pessoa, o amor que você tem, que às vezes não tem uma proteção. O amor é uma proteção natural. Mas a gente, se eu estou conectado a um espírito e não conheço ninguém, quando eu conheço alguém, quando a gente fala, meu santo não bateu com o seu, eu podia falar, meu encosto não bateu com o seu. É que, na verdade, é mais fácil, é inevitável que no relacionamento com alguém você tenha a energia circulando, tanto da espírita que te acompanha, como o espírito da outra pessoa. E aí Obrigado.